As imagens enviadas pelo profissional da UPA, Juliano Martins, mostram o local em que um enxame de abelhas resolveu dar uma paradinha para descanso nesta manhã de quarta-feira. O enxame se alojou na barraca utilizada para proteger do sol e da chuva pacientes que chegam à UPA na estrutura montada no local em virtude da Covid-19. As abelhas chamaram a atenção e assustaram pacientes e profissionais da UPA que solicitaram ajuda ao Corpo de Bombeiros para retirar os incômodos insetos do local.